Aula 11, vamos cultivar aqui a segunda parte desse capítulo 10. E hoje a gente vai falar sobre o modo TE no guia retangular, ortogonalidade, fluxo e potência. Vou falar especificamente do guia leão na retangular. Modo TE, acho que ele fala sobre o modo STM também. Bom, vou falar sobre a ortogonalidade e como é que a gente faz o fluxo de potência. Ou seja, eu vou falar em modos, né? Como é que a potência se distribui entre modos. Então, nós temos aí agora, particularizando, na aula 10, a gente mostrou todo o formalismo de solução de problemas de guia de onda, certo? De formato de sessão de transmissão arbitrária. A gente vai falar especificamente nesse curso de um guia metálico cuja sessão de transmissão é retangular. Existem guias circulares, né? Por exemplo, que tem outras soluções e que não vai explorar esse recurso. Esse é o outro oportunidade, um curso mais avançado. Então, a nossa estrutura é algo mais ou menos desse tipo aí. ... ... ... ... ... ... ... ... termos da termos da mi, insertação NG, no caso, que a gente está usando NG, aqui na figura tem N, mas seria no caso NG. Bom, então, a solução de, como a gente falou na aula anterior, os modos são classificados, são separados, o princípio de estrutura, a gente pode separar em modos TE, aquele aqui é Z igual a zero, transverso letra, em HZ diferente zero, em modos TM, Z diferente zero, e HZ igual a zero. Então, eu vou falar especificamente sobre modos TE, então para modos TE a gente resolve a equação diferencial para a componente Z do campo magnético. Essa equação diferencial é, na aba transverso de HZ, mais número de número de corte ao quadrado de HZ igual a zero, E uma vez resolvido, vai copiar a HZ e determina as componentes transversais, que é ET e HT. E aí você tem a configuração completa dos cantos. Como ele está encontrando as cantas cartesianas, na aba T vai ser escrito como sendo a soma de derivadas segundas, em X e em Y. Então, você fica com algo desse tipo aqui. Então, você tem esse negócio diferencial, em coordenadas cartesianas. Nós temos, posso verificar com isso aqui, vou fazer uma coisa rapidinha aqui, peraí. Deixa eu só botar uma ferramenta aqui para poder usar. Se eu consigo fazer, tá? Deixa eu só botar uma ferramenta, relaxa, 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 relaxa. Tá, porque... Seja. Seja. Tchau. 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 E a gente vai fazer, ou seja, devido a geometria do gane onde, vai assumir que H pode ser decomposto, mais uma vez, muitas vezes antes, com duas funções, x e y. E quando você joga lá e manipula, você fica com essa combinação de derivada. Bom, observe que isso aqui, pode chamar isso aqui de opção só de x. Isso aqui é opção só de y. Então você tem, na realidade, f de x, mais g de y, igual a menos uma constante. Igual a constante, né? Qualquer que seja, x e y. Então a única possibilidade de se verificar é se isso for constante, sim, ficou constante. Como a gente sempre já fez isso antes, né? Ou seja, essa constante, a gente vai chamar de menos... menos... ... 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 O que a gente precisa fazer? Precisa saber quem são, nós não sabemos quem são KX nem KY. Precisa aplicar condições de contorno. Observem que no guia de onda, o guia de onda é feito, é uma parede retangular olhando de frente, a coordenada Z está saindo aqui, não é? O quadro. E o componente Z é na direção Z, ou seja, é tangente às paredes. O HZ, certo? É tangente às paredes dos condutores. Os condutores são assumidos perfeitos. Então, não existe, a gente precisa saber uma condição de contorno, eu não sei quem é HZ, eu não sei quem é HZ na parede, eu não conheço. Então, eu não tenho nenhuma informação a respeito do valor de HZ do contorno do guia de onda. O que eu tenho é que o E-transicial é zero, ou o H normal é zero, que é uma condição de contorno que existe. Então, se eu calcular o H transverso e impor que o H normal em cada parede é zero, daí é uma condição que não depende de nenhuma propriedade dos condutores, certo? Então, o que a gente vai fazer, a gente vai calcular H transverso e do H transverso a gente vai ter a condição de contorno. H transverso é obtido por uma relação, né? A gente vai usar B normal igual a zero, que é B igual a minha H, né? O H transverso é obtido dessa relação aqui, que foi a dada na aula passada. O H transversal é o gradiente do campo HZ, que a gente conhece, com a função beta que é desconhecida, que é a função de propagação, função de fase no caso. E Kc é o número de onda que a gente é a gradilha HZ, né? É, AX, DDX, mais AY, DDY, né? Aplicado A. O que está acontecendo? H, Cosseno de KX, X, menos FIX, né? Essa aqui é a solução que a gente obteve, vezes Cosseno de KY, Y menos FIY, né? Então, a dada em relação a X, aparece um KX, aparece um menos, né? Derivado em relação a Y, aparece um KX, aparece um menos, certo? Então, se você calcular, vai dar algo desse tipo aqui, dessa forma, para convertir algo de Y. Deixa eu ver se tem um menos, é, esse menos aqui tá aqui, né? Esse menos aqui, teria derivado, mais, então esses Hs são positivos, quer dizer, se tem um coeficiente positivo aqui, é que o menos sumiu, certo? Ficou isso aqui e ficou essas funções. Então, HX, a função em X, a cena, a função em Y não muda. HY, que é um Y, certo? Função em X não muda, a função em Y muda para a cena, que é para ficar isso, né? Então, o que que nós temos das condições de contorno são quais? Olhando aqui para as paredes, né? HX é igual a zero em X igual a zero, por X igual a A. Então, a componente X tem X igual a zero, e Y igual a A é zero, e a componente Y é zero em Y igual a zero e Y igual a B. HX, ou seja, HY e X igual a zero. Essas são as condições de contorno, certo? Fica. HX foi obtido agora nesse nosso processo, né? Eu calculei, recapitulando, o HZ foi dado por isso. Eu disse, bom, o que é o campo H transverso? Daí vai na fórmula lá, né? É a data da expressão, gradiente de HZ. Então, quando eu calculei gradiente de HZ, ficou esse sistema em que HX e HY são essas funções aqui, certo? Então, quando eu faço X igual a zero em HX, fica um resultado que independe de Y, né? E em X igual a A. Então, se eu fizer isso, eu vou ter aí, essas que eu acabei de falar, né? As funções no contorno, certo? Então, por exemplo, a condição para HX vai dar o que, né? X igual a zero vai dar seno de zero menos FIX igual a zero. Em X igual a seno de FIX igual a zero, certo? Bom, para anular isso, independentemente do valor de Y, né? Eu tenho que ter seno de FIX igual a zero, certo? Bom, qual a solução para essa equação? FIX igual a múltiplo de π, certo? Bom, resolvendo isso, eu tenho seno de KXA menos mπ, certo? Mas observe que essa função repete seno ou menos seno, não faz, certo? A menos do sinal, isso aqui vai ser a mesma equação, certo? Então, em X igual a A, vai ser seno de KXA menos mπ, que é menos ou mais seno de KXA, que tanto faz porque é zero, né? Então, a segunda equação vai dar seno de KXA vezes X igual a zero, o sinal. E daí você determina o KXA tal que isso não anula toda a função, ou seja, KXA tem que ser um múltiplo de π, né? Então, KX vezes A é um múltiplo de π. E essa fase eu posso escolher sem nenhum problema igual a zero, porque a solução vai ter um sinal ou não vai ter, né? Não faz, certo? Isso só vai dar um sinal diferencial. Então, a fase da direção X dá zero. Se eu fizer na direção Y, vai ser a mesma coisa. Vai dar um... Ou seja, KX é um múltiplo de π sobre A. Se eu fizer na direção Y, o mesmo raciocínio vai dar um outro índice inteiro, sobre V. Hã? Na extremidade. Então, aqui dá KXA igual a mπ, aqui dá KYB igual a mπ, índice N, né? Então, a solução final fica... Observe a importância disso, tá? A gente não sabia quem era o KC, certo? Deixa eu voltar aqui, tá certo? Recapitulando, né? Eu não sei quem é KC. É incógnito, certo? A gente fez o quê? Bom, de acordo com a nossa metodologia, é KX² mais KY². Com as condições de controle, eu determinei quem é KX. Bom, KX é mπ sobre A. Quem é KY? É nπ sobre V. Certo? Quem é mn? Bom, não sei. Pode ser o valor de valores. 1, 2, 3, etc. Um dado conjunto de valores dá um tipo de solução, tá? Bem caracterizado. Com perfil bem definido, né? Mas agora com isso eu sei quem é o KC, certo? O KC agora é conhecido. Pelo menos a forma dele. KC² O KC é igual a mπ sobre A² mais mπ sobre B ao quadrado. Ou seja, o KC na verdade agora vai ser indexado por uma variável mn. KC de ordem mn. Conhecido, certo? Muito bem. Bom, antes de prosseguir para ver os perfis dos campos, vamos ver alguns parâmetros importantes. Vou prosseguir aqui. Um parâmetro importante é os campos se propagam dessa forma. Exponencial, no sentido positivo, de menos j, β, z. Certo? Isso é a coisa mais importante. Você vai determinar a velocidade fase, né? O devido do defasamento daqui pra cá. Esse parâmetro beta tem confronto. Quem é beta? Oi? Aterroação, só tem a aterroação dos condutores. São perfeitos. Tem a aterroação que a gente pode calcular, mas assim, a primeira aproximação é que não tem nenhuma perda dos condutores. Pra você poder resolver o problema. Você resolver o problema, acha esse modo. Depois você pode... Bom, tem um pouquinho de perda. Como é que a gente calcula? Aqui, ó. Falando de popular. Usa a solução ideal pra calcular as perdas, tá? A gente não vai entrar no condutor. Porque se entrar no condutor, por exemplo, é um sistema complexo. O campo termina ali, mas sabe que ele penetra um pouquinho, daí a gente usa aquela questão de resistência de folha pra calcular as perdas. Ou então, vetor de ponte, usando a solução ideal. Ele conhece, tá? E esse beta quem é? Bom, beta é satisfaz essa relação. Beta 2 igual a... É assim, né? Beta 2. Eu não sei porque isso tá aparecendo. Mais... Peraí. É uma... Bombardeio de efeitos simultaneamente em cima do quadro aqui. Mais... K de corte ao quadrado, igual a... NG ao quadrado... K0 ao quadrado. É a relação que tem, né? Isso aqui é... Consenso de fase, mais... Um parâmetro, que é esse aqui. É dado por isso. Isso aí. Ao anterior. Agora que eu sei o Kc, certo? É... Eu determino... É... Essa constância de fase. E Kc foi obtido com... Depende de dois índices inteiros. Eu tenho então... Beta também depende desse índice. Tá? É... Muito bem. O... O número de onda... K0, né? Pode ser escrito como... 2pi... F... Sobre C. Tá? É... Da mesma forma, né? Eu posso definir... Observe aqui o seguinte, né? Beta... É... Raiz quadrada... É... De... NG K0 ao quadrado... Menos Kc ao quadrado. Certo? É... Esse número aqui vai ser real... Quando isso aqui for positivo. Tá? K0 depende da frequência. Eu posso definir aqui também... Que o Kc, ele tem associado a ele uma frequência de cortes da mesma forma. 2pi F... C... Sobre C. É... Então... Quando tem um exemplo... É... A gente define da seguinte forma. Aqui eu vou botar um... Isso vezes... É... 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 Eu vou definir a frequência de cortes como isso aqui vezes NG, certo? Pra ficar parecido com esse termo aqui. NG K0 aqui é NG... É... É... É isso mesmo? É... Bom... Quando eu faço isso, o que acontece, né? Eu fico aqui com beta... Com a raiz quadrada... Eu boto NG ao quadrado em evidência, fica NG fora, né? 2pi sobre C sai, né? A raiz quadrada de F ao quadrado menos FC ao quadrado, certo? É... Tá certo isso? É... 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 Bom... Com essa definição aqui... Observe... Eu vou dizer aqui no seguinte... O beta vai ser real... Se F for maior do que FC, né? Ou igual, né? Beta vai ser zero, certo? Quer dizer, a onda fica postando na direção Z. Quando beta é positivo, ela vira uma condicionante. Quando F é menor que FC, beta torna imaginário. Pode ser escrito da forma J... Menos J na realidade, para dar um sinal negativo. Vezes um alfa, certo? Então a onda não se propaga. Quando isso acontece, a onda fica da forma exponencial de menos J beta Z, menos alfa Z. Não quer dizer que é dissipação. Quer dizer que ela não se propaga. Quer dizer que ela decai. Quer dizer que a onda, certo? No guia de onda. Se você tiver nessa condição uma frequência abaixo da frequência de corte. Você entra no guia de onda nessa condição. O perfil da onda, certo? Vai fazer isso. A energia fica numa região finita do guia. Não se propaga. Fica lá oscilando. Energia armazenada. Mas não tem fluxo de potência. Então a frequência de corte é quem? É obtida dessa relação. 2πfc sobre cNG. Kc eu acabei de obter. Então você tem que fc é c sobre 2NG mπ sobre a ao quadrado mais mπ sobre b ao quadrado. Observe. Um dado modo de propagação só se propaga para a frequência acima da frequência de corte. Essa é a frequência de corte aqui no caso do modo MN. TE MN, certo? Deixa eu segurar aqui para ver. Modo TE MN. Vai ter a frequência de corte. Que tem essa expressão. O que é importante se observar nessa expressão? Que esses índices são 0, 1, 2, 3, com uma restrição. Ambos não podem ser nulos. Se ambos forem nulos, a solução fica trivial. Porque o modo transversal fica duplo, certo? Tem seno lá. Tem a função seno. Seno dentro px sobre aço for 0, o índice dá 0. Mas um dos índices pode ser nulos, certo? Um deles pode. Observe que a frequência de corte aumenta com MN. A função de duas variáveis discretas aumenta com MN. Por exemplo, se P for menor que A, esse termo aqui é maior que esse, né? O modo TE é um 0, é a que tem a menor frequência de corte. Tá? TE é um 0 quando M é igual a 1 e N é igual a 0. É? Se você for para M é igual a 1 e N é igual a 0, isso aqui vai dar... É... Só tenho uma coisa errada aqui nessa fórmula. Tem que estar errado. Tem esse P não. Tem que estar errado. M sobre A e N sobre B, sabe? É... Porque o P cancela com o P lá. Então, para M é igual a 1 e N é igual a 0, você vai ter a frequência de corte no modo TE é um 0, que vai ser... FC é um 0. Só vou botar aqui. Vai ser C sobre 2 A, NG, né? Ou seja... FC é um 0. Vou botar assim separado. 1 sobre NG. Em geral, NG é igual a 1, né? C sobre 2 A. Se você for para o modo TE é 0,1, vai ser a mesma coisa, só que aqui fica B, tá? 1 sobre NG. C sobre 2 B. Como o B é menor que A, essa frequência está maior do que essa. Então, se você fosse aumentando a frequência, e fosse jogando onda magnética dentro do NG de onda, o potencial da onda dentro do NG de onda, você primeiro apareceria o modo TE é um 0. Depois, o modo TE é 0,1. Depois vem o 1,1. Depois você vai... ... ... ... ... Certo? Então, o modo fundamental, quando o B é menor que A, ou seja, essa dimensão é menor que essa, é o modo TE é um 0. A gente vai falar sobre ele com mais detalhes depois, certo? A gente vai ver algumas dificuldades mais específicas que nós estamos usando. Bom, constante de propagação. Eu acabei de mostrar aqui uma fórmula para ela, certo? Em termos da frequência de corte, eu posso escrevê-la dessa forma. Em termos da frequência de corte, né? Ele pode escrever assim sempre, certo? Ela é parecida com o número de onda. Vamos esquecer um pouquinho do NG, tá? Vamos pensar sempre com NG igual a 1, porque a gente tem ideia do que está acontecendo. O beta é parecido com o K0, com um fator aqui, sabe? Que faz com que beta seja menor que K0. E esse fator aqui, se a frequência é maior que o frequência de corte, é menor que 1. Então, beta é real. Fica evidente aqui nessa expressão, sabe? Então, a propagação é quando f é maior que o frequência de corte. F menor, marginal e puro. Então, essa seria a expressão. Com mediúna do guia seria lambda do guia 2π sobre beta do guia, certo? É essa periodicidade na direção longitudinal. Qual a periodicidade? 2π sobre beta, né? Você pode calcular também. Em termos de com mediúna no vácuo, né? Sempre pensa nisso igual a 1, pra ele poder raciocinar, certo? Então, é maior do que com mediúna no vácuo, né? Porque o beta é menor, certo? Impedância de onda, ela tem uma relação que é... Se a dança de onda... no guia, é dada por essa relação... no modo TE a impedância do modo TE é K sub beta vezes Z, certo? é o número de onda no meio sobre a constante de fase vezes a frequência de onda do meio o que é Z? Z raiz de mi sobre F, certo? K é NGK0 e beta é dado por aquela expressão lá então a impedância de onda do modo TE é dado por essa expressão aqui cancelando os fatores lá tem o NG que aparece ou seja, a impedância do modo TE ela é maior do que a impedância do meio meio ilimitado sem as paredes condutores o que mais? é claro, para a frequência acima da frequência de corte a frequência é a impedância real e ela se torna imaginária pura abaixo de que forma? bom, é bom ver direito isso aqui vai dar Z Z não dá nem tempo de escrever sobre menos J alfa ele está com acessibilidade estranha ele está com acessibilidade estranha acho que esse botão aqui que está ele fica fazendo as coisas bom, deixa eu então você é quando você está abaixo da presença de corte só para ele saber direito aqui a raiz quadrada tem que ser filada corretamente quer dar menos J alfa não é? isso aqui vai dar J Z sobre alfa vai dar a impedância é para a parte imaginária positiva que é o que? é indutiva digamos assim a impedância fica indutiva quer dizer o que? que a energia que fica armazenada daquela região evanescente é mais mais negra certo? esse é o conceito a impedância é mais mais limitiva bom, vamos agora bom, essas são as propriedades vamos olhar os campos agora no modo PR é a gente vai introduzir aí uma notação certo? é para não ficar escrevendo seno, cosseno, 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 etc a gente vai definir umas funções mais compactas a gente vai reduzir esse comprimento aqui para esse aqui certo? só para ele combinar os espaços então tem quatro parâmetros aqui u é função seno v é função cosseno certo? u é função seno v é função cosseno então seno, seno e o fator de escala é m na primeira função e n na segunda e a primeira função tem ela associada a função x e a segunda função avaliada o leite então aqui está o u é mnx, y vai dar seno de mpx sobre a seno de mpx sobre b o v é seno cosseno mnx, y certo? v u cosseno, cosseno v v cosseno, cosseno então usando isso as expressões não ficam tão compridas a gente calcula então observe por exemplo a gente precisa calcular o gradiente transverso dessas funções observe que a função hz é do tipo v v o hz foi cosseno, cosseno então o gradiente lá deu kx seno, cosseno e ky aqui cosseno, seno então a operação nabra fica calculada de forma rápida u vira v na direção x u vira v na direção y v vira menos u certo? então na direção y eu estou a menos então fica fácil calcular as coisas então aqui o campo hz vai se escrito dessa forma e se a gente fazer as fontes do h transversal vai dar seno de mpx sobre a cosseno de n pi y sobre b cosseno de mpx sobre a seno de n pi y sobre b o campo elétrico é obtido usando também a receita lá vai dar algo desse tipo tem que realmente observar que o campo trinicial dá zero certo? função seno na direção x a gente olha aqui função seno na direção y componente x nas paredes observe o campo é x o campo aliás essa função aqui de y o campo tangencial né o campo tangencial que é na direção x em y igual a zero deixa eu ver se está certo é campo tangencial em y igual a zero o e x está errado isso aqui está certo? isso aqui é cosseno n pi x sobre a n pi x sobre a seno n pi y sobre b, né, você, em y igual a zero, isso aqui é o campo x, em y igual a zero, deixa eu desligar o dado aqui pra ele, tá aparecendo um pouco de lembrete aqui agora, ele vai ficar aparecendo, é que ele sabe se eu tiro esse negócio aqui, peraí, peraí, fica muito interessante esse negócio aqui, rápido, vamos deixar lá, não sei exatamente o propósito, bom, então observe, né, quer dizer que a componente x é zero aqui, tá, e aqui, certo, x igual a zero, y igual a zero, y igual a b, exatamente essa função aqui, tá, e assim por diante, então tá correto aí. Bom, temos, a gente pode reescrever também em termos de amplitude de campo, né, tem um bocado de áudio aí na ouvida, certo, porque fica mais fácil de perceber, certo, é, observe essas expressões aqui, isso aqui tem dimensão de campo elétrico, volta por metro, isso aqui tem dimensão de onda, isso aqui também, certo, então fica, é, em termos de grandeza de campo, né, é, amplitude, eu reescrevi, né, eu mudei a constante de para x, certo, porque é mais tangível o campo elétrico, certo, e o campo elétrico, e o campo elétrico fica aparecendo aqui em função de E, e o campo HZ, também vai aparecer a amplitude do campo elétrico, certo, na frente, com as condições na frente, né, bom, então tem um bocado de expressão aí, pode passar, a gente simplesmente usa ela, né, quando for conveniente, é, anexar, né, essas expressões aí, tá, tem uma regra de mudança de sinal que foi dada, né, quando muda o sinal, se você propagar no sentido oposto, né, a nossa convenção é que o E não mude de sinal, se eu não estou enganado, é, então, se você não mudar, se a solução obtida, se você não tem a solução para mais E, você quer saber, bom, qual é a solução para menos E do modo completo, daí você pode convencionar o que quiser que você quiser, é, por exemplo, se eu convencionar que o E não muda de sinal, isso aqui fica adictáculo, certo, sem mudar, então, eu tenho que fazer com que o fluxo de potência mude de sinal, mude de outro sentido, né, então, eu tenho que mudar a X com a Y, né, dá mais a Z, então, eu tenho que mudar o sinal daqui, certo, do campo transversal, né, a Y com a X, certo, com menos, dá mais a Z, eu tenho que mudar o sinal, então, no sentido mais E, vou tirar de novo esse negócio, se eu fizer a provocação mais E, essa parte fica negativa, essa parte aqui, e para ficar consistente, essa parte aqui não muda de sinal, se eu não estou enganado, acho que não é, não é, essa parte aqui tem que mudar de sinal também, tá, deixa eu ver qual é a regra aqui, peraí, é, eu tenho que mudar o sinal de todo mundo aqui, tá, eu tenho que mudar o sinal desse rapaz aqui também, meu Deus do céu, impressionante como as coisas assim, não é, porque isso aqui, é diretamente relacionado com isso, tá, difícil, ou seja, você, se você não mudar o sinal de E, você tem que mudar o de H transversal, transversal, e também o de H transversal, tá, então, a solução obtida pelo outro sentido, seria mudar o sinal completo disso aqui, deixa eu seguir parado, tá, essa regra foi dada no capítulo anterior, no, na aula anterior, né, é, 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 é a questão de ortogonalidade dos módulos, você sabe que essas funções, seno e cosseno, com nós nas extremidades, são ortogonais, no espaço de funções, certo, então a gente vai definir aqui, o produto de escalar no espaço de funções, no caso bidimensional, como sendo, muito semelhante ao que foi feito lá no caso bidimensional, né, a gente integra na seção transversal do guia, certo, integra essa função, esse produto cruzado aqui, integrado na seção transversal, é por definição, por descalar, nossas funções transversais, pelo menos as funções de 100% são reais, né, então, mas alguma definição, a gente liga com vetores também, a gente vai definir, a operação, não é produto escalar, a operação produto, no contexto de produto escalar, como sendo o produto escalar aqui dentro, integral, certo, no contexto de produto vetorial, seria produto vetorial de A com B, por exemplo, certo, isso é importante para calcular a distribuição de potência entre módulos, certo, se você usar as funções que nós temos, seno e cosseno, se você calcular, duas funções quaisquer, o VV, o VV, com outras duas, se você integrar essa transversal, só vai dar resultado não nulo, se os índices forem iguais, certo, e tem um fator de escala na frente aqui, isso aqui é a função delta de Kohnen, é 1 ou 0, se os índices forem iguais, o que é isso, e esse aqui tem o delta M vezes N, ou seja, se M vezes N for 0, ou seja, um índice 0, não pode ser os dois, lembre-se que não pode ser os dois índices 0, mas se for um índice 0, isso aqui vai dar 1, certo, então, sabendo essas propriedades, a gente pode determinar, fluxo de potência, vou fazer um exemplo rápido aqui para ver, vamos determinar, por exemplo, essa operação aqui, certo, modo TR, com relação ao produto escalar, certo, a gente joga a expressão, pega explicitamente, a gente não, simplesmente usa as propriedades de ortomonalidade, usa as funções, você vai ter VU, e vai ter UV, está certo, faz as operações, você vai ver que vai dar, aqui, beta conjugado, que apareceu lá no conjugado do campo, ele tem a expressão completa, sabe, admitindo isso aqui ser real, isso aqui dá zero, então, depois que você calcular isso aí, vai dar, um número, certo, que só vai existir, se os índices for igual, é o delta de crônica, é o delta de crônica, delta de n, n, igual a 1, se m, igual a n, de zero, se m, igual a n, é o delta de crônica, conhecido aí, ele é a versão discreta do delta de Dirac, o Dirac é infinito com zero, quando o argumento é zero, delta de Dirac vai, pipoca, esse não, esse é a 1 com zero, é a versão discreta do campo de Dirac. Então, você observe que, os campos, tem uma relação de ortogonalidade, muito interessante, certo, se eu fizer o batimento de dois campos, vai dar zero, se os índices for diferentes, certo, o resultado, e vai dar não nulo, se os índices for iguais, vai dar um constante aqui na frente, que depende lá, mas é super fácil calcular, é grande, mas fácil, se eu fizer uma notação compacta, fica fácil calcular. Isso aqui dá, no final, essa expressão aqui, é, isso aí, é, isso aqui, delta de M, M', certo, e delta de N, M', ou seja, na realidade, isso aqui só existe quando M é igual a M', N é igual a N', só com a descrição do mesmo módulo, certo, 1, você fatora, por que isso é importante, Isso aqui é um tipo de operação. Podia fazer também, com relação ao produto editorial, fazer o sindical normalmente. Por que isso é importante? Porque ele quer saber. Bom, se eu jogar potência dentro do magnet no guia de onda, e suponha que todos os modos pudessem se propagar, isso não é verdade. Só se a frequência for muito alta. Se você supera a frequência de córdia em todos os modos, todos os modos podem se propagar. Se você só supera a frequência de córdia no primeiro modo e não supera no segundo, só o primeiro pode se propagar. Então, dependendo da frequência que você manda a onda, dando o guia de onda, você pode ter um modo, dois modos, vários modos. Vamos só por abstração admitir que todos os modos vão se propagar. Vamos saber como é que a potência se distribuiria entre os modos. Então, como é que a gente calcularia o fluxo de potência? O que você faz? Bom, você decompõe o campo na soma de campo em todos os modos. É transversal, tem a formulazinha para cada campo transversal, pega a componente para H e calcula o vetor de ponte. Só que é o campo total, a soma de todos os campos. Bom, quando você faz isso, observe que quando eu fizer isso aqui, eu vou ter batimento de funções seno e cosseno que tem automolaridade. Então, a gente vai misturar ordem, observe, né? Por exemplo, né? Deixa eu fazer só uma cortinha sapada aqui rápido, sabe? Se o meu campo é dado, né? Como uma combinação, certo? Aqui eu deveria... Observe que o L, M e N é uma soma, né? Em M e N, todos os índices possíveis, certo? É, M. Observe que esse vetor aqui já tem na frente a amplitude, certo? Tranversal, né? Isso aqui é o campo transversal. Para calcular o fluxo de potência, só precisa do campo transversal. O H, por sua vez, é uma soma... Eu vou botar isso de diferença aqui, tá? Para não misturar, certo? Eu vou botar assim, mas lembrando que isso aqui é o campo transversal, certo? L, M e N, tá? Quando eu faço o produto vetorial dos dois, para calcular o vetor de ponte, o que acontece? Outra coisa, isso aqui é exponencial, né? exponencial de menos J, beta, M e N, Z, certo? Isso aqui é exponencial de menos J, beta, M e N, Z, tá? Então quando eu faço o produto vetorial dos dois, conjugado, né? Eu vou ter uma soma quádrupla aqui, certo? da beta, M, N, M', N', N', que vai ter termos cruzados com as diferenças. É M, N, vetorial, H, M', M', conjugado, né? Aí vai para exponencial de menos J, o conjugado disso, dá mais, dá mais, é que dá beta conjugado, né? Porque ele não sabe se estiver acima do ponto ou não, sabe? Então, beta, M, N, é, menos, né? Porque deu mais, certo? Beta, M', M', conjugado, Z. Daí, o que que eu faço? Eu vou integrar, eu vou fazer pelo escalar disso com Z, mas integrar na coordenada posição de rejeção. Então observe que eu vou recair, certo? Nessa operação aqui. Certo? Acabou de definir. Vai ter seno com cosseno, seno com seno, com isso, e vai ter todas as relações de non-tonalidade possíveis. E o bom disso é que só quantos índices forem iguais vai ter resultados. Se eles forem diferentes, não vai ter resultado. Então, apesar de ser quadro, vai reduzir, vai ser reduzido a soma em M e N. E como é que fica essa soma? Bom, é uma contaria razoável, né? Vamos deixar os detalhes, mas só para mostrar aqui, só o roteiro aqui, tá? Só para mostrar. Fica isso aqui, né? Vai calculando, né? E fica no fim, esses produtos, que fica produto escalar de funções. Essas funções têm relações de non-tonalidade, aparecem as funções de delta de Crohn, né? E no fim, fica essa história aqui. Que a potência, como função de Z, é a soma das potências nos módulos. O interessante é isso, esse resultado, certo? Quando você tem módulos, você resolve uma linha de onda, você obter os módulos, e o módulo tem uma ortomonalidade, que implica que a potência, é a soma das potências individuais nos módulos. Não é mistura de módulos, não tem mistura. E é importante observar que, devido a possibilidade de alguns módulos estarem abaixo do corte, algumas, eu tenho que referir isso aqui, certo? Então, não serve. Pdmn é dada por essa função. Eu deixo isso aqui em aberto, porque alguns módulos não propagam, e alguns propagam, certo? Mas o importante é que a potência, é a soma das potências. Se você quiser saber, bom, quem é a componente real dessa potência, você vai ver, bom, que isso é um módulo que está propagando, certo? Se todos propagassem, isso aqui daria beta igual a beta conjugado. Isso aqui desapareceria, e isso aqui não seria a função de Z. Se algum módulo não propaga, isso aqui não é zero, isso aqui se torna um número imaginário, e a potência desse módulo, ela decai exponencialmente. E se você for calcular, isso aqui vai ser imaginário, e a parte real disso vai dar zero, certo? Porque impedância, né? Lembre-se, quando está abaixo do corte, a impedância daquele módulo é imaginário. Ele acabou de falar, é indutível, certo? Então, abaixo do corte, isso aqui vai dar imaginário. E quando você, irmão, quem é a potência que foi de verdade? A parte real, potência ativa, certo? Qual é a parte real? Está zero. Não tem parte real. Aquele módulo não carrega potência, certo? Só os que têm isso aqui, real, e isso aqui, igual a zero no caso, vão carregar potência, certo? Né? Então, isso aqui é interessante nessa questão da ortogonalidade, certo? Alguma dúvida aí? Bom, a gente pode adiantar aqui, só para módulos Tm, deixei para a última aula um módulo Tm zero, certo? Mas eu vou fazer só um guia, mais ou menos. Bom, soluções para módulos Tm, né? A gente mostrou o roteiro como é que resolve, tá certo? As propriedades principais, né? Para módulos Tm, ao invés de resolver para HZ, resolve para EZ. Mesma história. EZ, produto de duas funções, obtém a função EZ, tá certo? A gente fica dessa forma aqui. E agora, a sorte é que EZ é transgencial às paredes, né? A gente pode usar o próprio EZ para calcular as condições de controle. O EZ já é transgencial às paredes. O EZ já é transgencial às paredes. E num condutor perfeito, né? Nós sabemos que o campo transgencial, que é o próprio EZ, já é zero. E a condição de controle é fácil de calcular. Novamente, sem perda de generalidade, né? Essas fases podem ser igualadas a zero, pela minha razão que a gente fez no outro caso. E isso aqui vai dar, mais uma vez, um múltiplo de π sobre A. Isso aqui também, né? Nπ sobre B. E aí, vai ter uma nova história, tá certo? Observe que, depois de resolver tudo, né? A função EZ é desse tipo aqui, seno-seno, né? Certo? E aí, a frequência de corte é a mesma expressão, tá? Então, vamos lá, isso aí, a gente, vamos fazer essa observação aqui, certo? Depois de corte tem a mesma expressão geral, né? Módulo TN, tá certo? C sobre 2NG N sobre A ao quadrado mais N sobre B ao quadrado, raiz quadrada, certo? Observe que o modo TN começa com EZ tendo a função UU, certo? Que é do tipo seno de MPi X sobre A, seno de N Pi Y sobre B, certo? E para o modo TN tem uma particularidade que não tem para o modo TE. Eu não posso ter nenhum índice igual a zero, certo? Eu tenho que ter M diferente de zero e N diferente de zero. Porque se eu tiver um dos dois nulos, eu zero é Z e eu zero toda a solução, né? Então, o modo TN começa com a frequência de corte FC11. Então, a frequência de corte do modo TN sempre, a primeira mais baixa, é maior que a do modo TE mais baixo. Porque o TE pode ter um índice zero lá, certo? Então, se você for propagar em um tipo de guia de onda, quem é o primeiro modo que propaga? É o modo TE, não o modo TE. É o primeiro depois. Para propagar TM, tem para propagar TE e TM, os dois juntos, certo? Então, como não se deseja isso em um guia de onda, você sempre deseja propagar um perfil bem conhecido. De um só, certo? Que ele não se misture com o outro. Apesar das potências serem separadas, mas para você, veja como é que é o problema. Para você captar um guia de onda retangular, por exemplo, para você medir, para você detectar a onda que vai, se transfere onda de A para B, né? Com guia de onda, certo? Você tem que excitar o guia, tá? Aqui está o guia de onda. O que se faz, são essas terminações, que tem uma junção com o cabo coaxial aqui, e tem uma anteninha aqui dentro. Então, esse cabo coaxial tem uma junção com guia de onda, e vai para outro lugar, que termina também em outro cabo coaxial, para você pegar de volta essa energia, tá? Com uma anteninha aqui dentro. Né? Para um modo, a posição dessa antena é uma, para outro modo tem que ser outra. Senão, né, muda... Porque o cabo tem um perfil, né, o perfil do cabo. Para um modo é assim, para outro modo faz isso, tá? Então, se você botar a antena aqui, você pega no máximo. Se você usar o mesmo modo para a antena na mesma posição, está pegando no zero. Então, o que você quer? Propagar só um modo. Vamos mais de um. Um que tem uma configuração bem definida, para você desenhar a sua engenharia, está certo? Para aquele modo. Senão, você muda todos os componentes, né? Então, senão, você propaga aquele modo para aquele perfil do benefício. Quando você tem mais de um modo, isso é ruim. Porque, por exemplo, você acopla eficiente só com um. Por exemplo, se eu aumentar a frequência no modo, se eu propago o T1, zero, e começo a propagar o próximo módulo, talvez o T0, onde depois o T1, um, tá? O que acontece? Quando eu for me pegar de volta a energia, só que vai acoplar eficientemente, é o T1, zero. A energia do mais dos outros é ser perdida. Eu não posso pegar de volta. Então, não é conveniente ter mais de um modo para aparecer. Por isso que a operação monomoda é extremamente importante em qualquer coisa, em fibra óptica, em guia de ônibus, sabe? Então, essa que é a questão importante, né? É... Então, observe. O modo Tm, um, um, tem frequência de corte maior que o T1, zero ou o T0, um. Porque os dois índices são divididos em zero, tá? Então, essa é a coisa importante de observar, né? É... Bom, e aí tem outros... É... Resultados, né? Que a gente obtém, certo? Bom, eu gostaria só de mostrar, adiantar essa parte aqui, pra agora, né? Pra gente ver como é que seria a distribuição de potência no modo Te ou no modo Tm, né? E nós temos aqui... É... Você pode ver uma coisa? Isso aqui é a atenuação que a gente vai, talvez, falar... Ou talvez não, certo? Muito trabalhoso isso aqui. Mas vamos olhar aqui... Como é que é a densidade de potência, ou seja, o vetor de ponte, assumindo a propagação daquele modo, como é que a potência se distribui no inicial mesmo, né? Então, a gente pode calcular essas densidades de potência pra modo Te e no tempo, tá aqui calculada, certo? São essas funções, né? Seno cosseno ao quadrado, cosseno de seno ao quadrado... Observe que, às vezes, né? Quando o índice é zero, o V dá 1. Que é o cosseno de zero que dá 1. Você não tem dependência em Y aqui, no caso, né? Se o índice for zero, dá o modo Te. Certo? Bom, então, essas são as distribuições de potência, né? Quanto mais brilhante, mais intenso, né? O modo Te é o zero, a função é... Isso aí é a densidade de potência, tá? Podemos dizer somente. Se ele pudesse ver uma imagem, se fosse luz, seria mais ou menos essa aparência, sem essas cores, né? Seria claro pra escuro, certo? Então, o modo Te, ele é intenso no meio, né? Escuro aqui, ou seja, o campo... A densidade de potência é nula. Porque o E tradicional aqui é zero, certo? O cedo do E tradicional, né? Então, é... Você tem essa... Você varia com X, atinge o máximo no meio, zero nas bordas, né? E não varia com Y, né? Zero. Índice zero, quer dizer, não varia com essa coordenada, certo? Dois zeros, são dois máximos, certo? Três... Essa aqui já passou pra... Que é um, dois, um, né? É... Observe que você tem essas distribuições, né? Aqui tem a zero, um. Só varia com Y a potência, não varia com X, né? Zero, dois. Tem dois máximos de intensidade, né? E aí você tem, agora, quando varia com as duas coordenadas, essas figuras aí. E uma delas ilustra a página do curso, né? Uma dessas aqui, certo? Acho que é essa aqui. Tem essa densidade de potência. Então, é isso que a gente observa. Se fosse luz, se você conseguisse ver o módulo, tem essa distribuição de intensidade. Seria desse jeito. Ok? Então, paramos por aqui.